Música Descartadas as roupas que estão vestidas, é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Como é importante ter a consciência social e ambiental da indústria, estilo e da moda rápida. Vamos falar também sobre a produção em massa de peças que já não fazem parte do olhar de um artesão. Tudo isso e muito mais aqui no TVT. Bom, e para debater sobre o assunto, convidamos Marina Pereira, que é proprietária de um brechó em Ribeirão Preto, onde vende roupas usadas de todas as marcas e difunde a ideia da moda sustentável em suas redes sociais. Seja bem-vinda Marina, agradecemos a sua presença. Obrigada, eu agradeço de estar aqui. Obrigado Marina. Bom, vamos então para a primeira pergunta. Marina, conta para a gente como surgiu a ideia de trabalhar com a moda e de ter um brechó. Eu trabalho com moda desde os meus 16 anos, né? Eu comecei a trabalhar numa loja de shopping. Eu sempre gostei muito de roupa, sempre gostei de roupa. E trabalhei em loja de shopping. Com 18 anos eu já era gerente de loja. Fiz compra no Fashion Rio para as lojas. Trabalhei com confecção. Então, desde muito nova eu trabalho com roupa. Eu me formei em psicologia. E a faculdade de psicologia me impulsionou para um olhar mais crítico diante da sociedade, diante do mundo, né? Para compreender aí o fenômeno humano. Foi quando eu comecei a me organizar politicamente, junto com alguns movimentos sociais aqui na cidade de Ribeirão. Na época, como colaboradora do Memorial da Classe Operária, ou GT, que fica na Baixada do Centro da Cidade. E aí eu estava nessa intensa militância, né? Junto com outros movimentos sociais, movimentos de cultura. E uma amiga e eu começamos a pensar em como trabalhar com moda, já que era uma coisa que a gente tanto gostava. Mas agora, nesse nosso momento da vida, que adotou um olhar crítico sobre o mundo, sobre a produção de vida, a produção das coisas. E aí a gente pensou nessa ideia de ter um brechó. E na época também tinha um ateliê junto com o brechó, onde a gente reutilizava pedaços de tecido que as pessoas doavam. De roupa, às vezes, que está rasgada, furada, que não tem como mesmo ser vendido no brechó. A gente desmanchava a peça e fazia outra peça. Chamava a tá novo de novo o projeto. E desde então, vai fazer acho que sete anos que eu tenho o brechó Retroque. Trabalhando agora só com venda de peça de segunda mão mesmo. Agora eu não tenho mais o ateliê, né? Sou só eu, mas eu continuo com o brechó, com a comercialização de peças de segunda mão, principalmente por conta dessa adoção de um olhar crítico diante do mundo, diante da produção de vida e produção das coisas no nosso sistema capitalista, né? E Marina, você acredita que a moda sustentável, além dos benefícios ecológicos, ela pode promover mudanças sociais relacionadas ao consumo mais consciente? É, eu não sou adepta ao olhar do consumo consciente. Eu acho que, através do consumo, a gente não transforma muita coisa, né? A gente transforma as coisas socialmente, coletivamente e politicamente, né? Eu tenho uma visão de mundo pautada num pensamento marxista, né? De outras transformações que geram aí novas formas de se relacionar, novas formas de viver em sociedade. Por isso que eu costumo dizer que o Retroque, ele é um espaço potencial para a troca de pessoas que se incomodam também, como o mercado, a impulsão da moda, se movimenta na nossa sociedade capitalista, né? Por mais que você compre uma blusa no Retroque, por exemplo, blusa de segunda mão, você não vai estar fazendo grande revolução, mas você está naquele ambiente e impulsionada num desejo de fazer alguma coisa diante dessa realidade que incomoda, você se encontra com outras pessoas, você debate sobre o assunto, você acaba estando imersa numa discussão muito importante e que é potencial transformadora, né? Eu acredito que a gente consegue transformar as coisas através do diálogo, do encontro, da união, do coletivo, para a gente fazer aí grandes transformações, né? Então, nessa discussão do consumo consciente, eu acho que o consumo ainda está numa esfera individualista, numa esfera mercadológica e não é na esfera do mercado que eu acredito que as transformações são feitas. Eu acredito que as transformações são feitas na esfera do coletivo, na esfera social e na esfera política. Então, a minha maior missão no Retroque é fazer com que essa discussão da moda, que essa discussão da produção, do mercado e da indústria, da moda, seja impulsionadora para discussões da nossa sociedade de uma maneira geral, principalmente por se tratar de uma indústria e de um mercado muito pautado no trabalho escravo e na degradação do meio ambiente, o que já é o jeito comum que o sistema capitalista opera, né? Que é na base da exploração da mão de obra e na degradação do meio ambiente, como são os resultados que cotidianamente a gente lê nos jornais, né? Que são fatos de conhecimento público. Marina, e quais, na sua experiência, você acha que são as dificuldades que os brechós encontram para se estabilizar economicamente? Eu não sei se os brechós são tão instáveis economicamente. Eu não conheço esses dados. Eu acho que a gente está vivendo uma ascensão do mercado de peças de segunda mão agora, nesse momento, até porque os recursos naturais são finitos e também a gente não tem muito espaço no planeta Terra para colocar todo o lixo que a gente produz, né? Então, eu acho que tem crescido esse mercado de peças de segunda mão e tem também crescido o interesse de pessoas em comprar peças de segunda mão, então, com preço mais acessível, né? Enfim, peças de uma qualidade boa e com preço acessível. Eu não sei te dizer, assim, da instabilidade desse mercado. Não conheço esses números, não conheço esses dados. Mas eu sei te dizer que há uma ascensão desse mercado de brechós, né? De sebos, enfim, de peças de segunda mão de uma maneira geral, o que é muito positivo. Porque, é como eu disse na questão anterior, né? Quando as pessoas, de alguma forma, se incomodam ou buscam formas alternativas de consumir, elas estão dentro de um lugar com outras pessoas a fim da mesma coisa. E isso é potencial para que a gente reflita. Porque o mais importante de tudo é a gente refletir, a gente pensar. A gente tem um pensamento crítico diante da nossa realidade, né? A gente é muito neutralizado pela vivência cotidiana que nos leva a naturalizar as coisas, às vezes, que são difíceis de conceber como naturais, né? Como a exploração do trabalho, como a degradação do meio ambiente, né? Que são coisas que inferem diretamente na nossa vida, nossa vida em sociedade, na nossa vida também individual, né? Subjetiva. E que, às vezes, a gente não para para pensar. Então, esses ambientes de comércio, de peças de segunda mão, eles são potenciais para impulsionar essas reflexões muito mais se você for comparar com uma fast fashion ou com um shopping, né? São ambientes antagônicos, são ambientes diferentes que têm também um espectro diferente, né? Então, eu acho que esse crescimento do mercado de peças de segunda mão, ele é muito positivo, assim, aos olhos da sociedade, aos meus olhos, porque é justamente um espaço potencial para esse tipo de visão de mundo, né? Esse tipo de reflexão sobre o mundo. Marina, para você, qual a importância da economia circular na moda? A importância da economia circular na moda é justamente levantar essas reflexões, né? Porque a gente vive num patamar de mercado na moda hoje, que são como as fast fashion, como elas são chamadas, essas grandes lojas, né? que produzem muito. E, na verdade, toda essa quantidade de peças e de roupa que é tão alarmante e que ambientalistas e outras pessoas atentas à produção do lixo vem dizendo, né? Que existe uma superprodução e essa superprodução ela inflama o mercado também, né? As pessoas consomem mais e isso também subjetivamente reforça aquela ideia do ser humano do ter ao invés do ser humano do ser, né? Eu sou o que eu tenho, eu não sou quem eu sou. Então, ela carreta uma série de danos para o ser humano, para a vida em sociedade, essa produção em larga escala, né? Que é a produção do mercado da moda hoje, das fast fashion, né? Então, a moda circular ela dá essa folga para o sistema tão opressor e tão exploratório e que de várias maneiras violentam a vida em sociedade com essa produção em larga escala. Esse mercado da moda circular ele dá um respiro, né? Você reutiliza uma peça, você estende o tempo de vida útil de uma peça que já foi produzida nesses moldes, né? Da degradação do meio ambiente, da mão de obra escrava, da exploração do trabalho, né? Então, você estende o tempo de vida útil de uma peça que já foi produzida nesses moldes. Então, você dá uma folga nesse sistema tão acelerado e tão devastador, né? Então, é importante a gente pensar nessas alternativas, sim, como a moda circular, a moda sustentável também, como eu tinha meu projeto no começo, né? De reutilizar a matéria-prima, de fazer daquilo assim, mais até o fim, até a última linha, assim, você conseguir reutilizar, né? Pensando aí no meio ambiente, pensando na sociedade. Então, eu sou muito adepta, obviamente, à moda circular e a esse mercado de circulação mesmo de peças de segunda mão. E, Marina, na sua atuação, a indústria têxtil tradicional atua de alguma forma para dificultar a disseminação da moda sustentável? Na verdade, a leitura que eu faço é que as grandes marcas dessa moda tradicional, elas, na verdade, elas não têm um princípio ético que as norteia, né? Elas têm um princípio do lucro. Então, eu não sei te dizer exatamente se elas atrapalham. Eu sei te dizer que elas buscam formas de lucrar com tudo que está em voga. E hoje, a gente tem essa ascensão das peças de segunda mão, a gente tem também um crescimento na discussão sobre o meio ambiente, né? A gente está agora sobre esse desgoverno, desse despresidente, com esse, não dá nem para chamar de ministro do meio ambiente, né? Que vem deixando cada vez mais nítido esse descaso que a gente tem com os recursos naturais, né? Como política brasileira e também como sociedade que naturaliza essas coisas tão horríveis, né? Que acometem a vida de todos nós. Então, essa discussão sobre o meio ambiente, a gente percebe dia a dia nos noticiários, nas notícias que a gente lê e também na nossa percepção de mundo, que é uma discussão emergente e que é uma discussão que, de alguma forma, o mercado quer se apropriar. Então, está tendo muita propaganda e muitos produtos, né? Com esse apelo que eles falam até em inglês, né? Que é o máximo, assim, do mercado que é os Estados Unidos, eco-friendly, né? Então, eu não sei dizer se eles atrapalham, acho que não sei se eles atrapalham, mas eu sei que eles não têm um princípio ético que norteia esse movimento em volta dessa discussão de amigos da natureza, né? Porque amigo da natureza mesmo não tem essa produção em larga escala, né? Que tanto deteriora o nosso meio ambiente. e antes de continuar, vamos assistir ao depoimento da Danusa Theodoro, arquiteta, mestra em sustentabilidade e proprietária de uma marca de joias sustentáveis. Oi, tudo bem? Meu nome é Danusa, eu criei uma marca chamada Joia do Futuro, onde eu faço joias conceituais sustentáveis através do reaproveitamento de embalagens consideradas como ainda um lixo doméstico. Então, grande parte da população não tem essa consciência ambiental e eu comecei a ver esse acúmulo muito grande, tanto quanto no meio urbano, assim também como no meio rural. as principais matérias-primas que eu reutilizo é a garrafa PET, porque tem várias no mercado, então tem de diversas cores, assim também como a embalagem de shampoo ou a embalagem de condicionador, então eu não preciso fazer nenhuma intervenção. Eu também utilizo muito a lata de alumínio e além desse material, eu acabo usando a câmera de ar de pneu. e agora eu comecei a me apropriar dos espaguetes de cadeira, sabe aqueles espaguetes que as pessoas trançam para fazer as cadeiras? Então tem um acúmulo muito específico desse lixo, desse resíduo. E aí o que que eu faço? Eu faço essa união de uma joia mais conceitual entre o alumínio e também o rótulo da cerveja, por exemplo. Eu uso muito o plástico junto com essa interface entre o plástico e o alumínio e as minhas bases dos brincos sempre são de aço inox para não causar alergia e também porque o níquel ele é altamente poluente e eu utilizo muito a garrafa pet conforme eu demonstrei para vocês. Então aqui a gente consegue ver essa união de materiais, garrafa pet, embalagem de plástico junto com o alumínio. Espero que vocês tenham gostado. Maria, como a gente viu no depoimento da Vanusa, a moda sustentável é bem diversa. Eu queria te perguntar qual você acha que é o maior obstáculo que a moda sustentável encontra na hora de substituir as peças tradicionais? Ah, eu conheço a Vanusa, conheço o trabalho dela, muito legal, ela já vendia as peças dela no retoque, antes da pandemia eu tinha uma loja física no centro da cidade, uma loja linda e eu tinha lá as peças da Vanusa, agora com a pandemia eu fechei a loja para não circular, enfim, por conta de toda essa questão, mas ela é uma querida e as joias dela são realmente muito lindas. O maior obstáculo é o mercado e o modo de produção capitalista, que é esse modo de produção em larga escala, por isso que lá no começo eu disse que eu não sigo muito a linha do consumo consciente como o transformador da realidade, porque a gente tem uma desonestidade na equivalência das forças nessa luta, porque o mercado e a indústria no sistema capitalista eles atropelam, atropelam tudo e todos, então assim, é difícil você equiparar a força com fast fashions ou com shopping centers ou enfim, que são próprios dessa dinâmica de vida atual, contemporânea, nesse sistema que a gente vive. Então o maior obstáculo é esse modo de produção mesmo muito próprio do nosso sistema capitalista contemporâneo, por isso que eu acho que o mais importante é que a gente possa despertar a luz do pensamento crítico em todos os espaços, em todos os lugares, buscar refletir sobre as coisas, questionar os modelos, questionar a nossa maneira de viver em sociedade, de consumir, de se relacionar com as coisas, para a gente conseguir de alguma forma articular uma transformação coletivamente, uma transformação maior. Marina, e para você o setor privado na indústria textil tem um papel mais benéfico ou mais maléfico para a moda? O setor privado, na verdade, é aquilo que eu disse, ele tem um princípio de lucro, na verdade, o que o setor privado almeja é a obtenção de lucro. Então, assim, se você está sendo um mercado, o setor privado, ele busca, de alguma forma, lucrar com a venda, com a comercialização de um produto e, de repente, ele pode até agregar nesse produto alguns valores, algumas características que dizem respeito à nossa concepção, enfim, moral e societária para naquele produto. Mas o princípio maior de tudo é a busca do lucro, né? Então, as empresas privadas, como eu disse, das empresas que são eco-friendly, né? que são amigas da natureza, né? Enfim, pode ser que haja uma ideia de preocupação com o meio ambiente vinculada à comercialização daquele produto, né? Mas, na verdade, a real preocupação com isso tudo deve estar atrelada a essa motivação de organização política, coletiva, né? Porque é a única forma que a gente tem de bater de frente com esse sistema que é o produtor, né? Esse modo que a gente vive em sociedade, né? Sobre a égide do capitalismo, ele determina a forma como a gente se relaciona, que a gente se movimenta, que a gente consome, né? E isso é uma coisa incômoda da gente acessar. Não é uma coisa que em todos os lugares a gente acessa. Por exemplo, a gente tem muitas campanhas do setor privado sobre questões, então, vamos falar de questões mais polêmicas. A gente tem campanhas sobre a questão LGBT, LGBTQIA+, né? A gente tem várias questões que, às vezes, o mercado se apropria disso e faz propaganda, né? Da mulher também se apropria e faz propaganda. Mas, muito dificilmente, as empresas privadas, as lojas, enfim, vão se apropriar de questões relacionadas à trabalhadora e ao trabalhador, ao direito da classe trabalhadora. Porque não é rentável. Quando você começa a pensar que o nosso modelo de sociedade, nossa dinâmica de vida em sociedade é pautada e determinada sobre a égine de um sistema sobre a exploração do trabalho, você também começa a pensar sobre muitas outras coisas. Você começa a pensar sobre a sua relação dentro da sua família, você começa a pensar na sua relação com o mundo, você começa a pensar na relação que você tem com as instituições, com as escolas, com os hospitais, com todos os lugares que você acessa. Então, de algum jeito, isso é desestruturante para o sistema. Por isso que a gente precisa sempre ter o pensamento crítico. É isso. às vezes a gente fica até cansado de tanto que a gente pensa, gente, a crítica é da crítica, mas é só essa a saída que a gente tem para esse modo de produção tão devastador para a vida humana que é o modo de produção no sistema capitalista. Marina, os ciclos naturais, tanto dos seres humanos quanto da natureza, foram rompidos pela centralização das produções. Na sua visão, como isso afeta, como isso afetou a moda? Ah, isso afetou a moda de forma majoritária. Na verdade, a indústria têxtil foi a guinada para a revolução industrial. Então, desde a revolução industrial, desde a transformação que houve do ser humano produzindo, modificando a natureza e produzindo seus produtos, enfim, isso teve uma mudança no nosso modo de existir. E a indústria têxtil que foi a guinada para a revolução industrial. Então, depois da revolução industrial, a gente tem um novo capítulo de vida humana em sociedade. E é a moda que a indústria têxtil que foi a impulsionadora desse movimento, podemos dizer assim. Então, é muito importante porque a gente se veste, o ser humano, ele se enfeita desde sempre. Ele se adorna, se adereça, ele se enfeita, isso é cultural. Então, eu entro sempre numa disputa de conceito sobre a moda que eu adoto o conceito de que moda é cultura, não de que moda é mercado. Na minha concepção, moda é cultura. a gente se veste, a gente se enfeita, a gente se comunica a partir dessa maneira que a gente está adereçado. Então, é uma grande chancela aí de produção de mercadoria. As pessoas se vestem e as pessoas se expressam através disso, muito diretamente. Então, isso é muito rentável também. a indústria textil, nessa guinada para a revolução industrial desde então até os dias atuais, ela é muito atuante nesse modelo tão predatório. Bom, e estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Marina. Eu que agradeço. Gosto muito sempre de falar sobre isso e de provocar jeitos de pensar na sociedade, pensar no consumo, pensar na moda, de forma mais crítica. Gosto muito. Estou sempre aberta ao convite. Obrigada, Marina, também pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Marina, se você quiser deixar seus dados para o pessoal saber onde te encontrar, como conversar com você, as páginas do Retroque. Sim, eu estou no Instagram. Agora, eu tinha uma loja face, eu gosto mesmo do olho no olho, do corpo no corpo, sentir o cheiro, pegar na mão, mas, para falar comigo pela internet, eu estou com o Instagram do Retroque, brechó, arroba, retroque, com que mudo no final, brechó. E agradecemos também a você, telespectador, o TVT vai ficando por aqui, e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri